É isso aí, estamos de volta, chegamos, olha só nós aqui, mais uma vez, aula de matemática para você que é estudante da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, das turminhas de sexto ano, tá bom? Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui desse lado e esse que está falando é o professor Iago Ramos, vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tem pele branca, cabelos pretos, nesse momento aqui da aula eu visto uma camisa preta e por cima também visto um jaleco branco e aqui atrás de mim, como é de hábito, como é de costume, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? E o que é que a gente tem para aprender nessa aula ainda, né? A gente vai falar sobre estratégias de cálculos. Pois é, ao longo de algumas aulas eu tenho trazido aqui para você algumas estratégias que a gente pode usar para fazer as continhas de mais, de menos, de vezes e até de dividir e que podem ser maneiras, né? Jeitos bem práticos de a gente fazer essas continhas, tá bom? Certo? Então vamos lá. Esse ainda é o tema, tá bom? que a gente vai estudar, que a gente vai trazer aqui para essa nossa aula, certo? Então é claro que eu vou trazer aí mais algumas estratégias para que você consiga fazer cálculos, tá bom? Ali tinha cálculo mental, só que nessas estratégias aqui não vão ser para cálculo mental, certo? Para o mental, para fazer cálculo de cabeça, como a gente diz no popular, a gente já teve uma aula para falar da adição, que é a continha de mais, e da subtração, que é a continha de menos, usando a decomposição, tá bom? Então a gente teve uma aula para trazer estratégia de cálculo mental para essas duas operações através da decomposição, tá? E a gente viu também, ainda nessa coisa de fazer conta de cabeça, a divisão e a multiplicação, também a gente usando a decomposição. Professor, como assim decomposição? É a gente fazer uma separação no número. Quer ver só um exemplo? 134. E aí a gente separa o 100 do 30 e do 4. Isso é uma decomposição. 100 mais 30 mais 4, tá bom? Então a gente viu essa estratégia para fazer as continhas de dividir e multiplicar usando a decomposição, quando o assunto é fazer conta de cabeça, tá bom? Mas na aula anterior, ou seja, uma aula antes dessa daqui, o que a gente trouxe também foi um método para fazer multiplicação. Um método para fazer a famosa conta de menos, tá? Se você conseguiu acompanhar essa aula, bem possível que você lembre e saiba o que é que eu estou falando aqui. Mas, caso você não tenha acompanhado essa aula, eu vou trazer esse método aqui de novo, nessa aula, tá bom? Esse método foi um método desenvolvido pela civilização maia, essa civilização que habitou aí na América Central até o século XV. Pois é, esse povo, essa civilização desenvolveu esse método, tá bom? E aí, lá no Japão, os professores de matemática usam esse método para ensinar nas escolas. É através dessa forma de multiplicar que os alunos e alunos japoneses aprendem a fazer a conta de vezes, olha só que bacana. Eles não aprendem da forma como nós aprendemos, tá? E um jeito, né, carinhoso da gente chamar esse método é a multiplicação com linhas. E por que multiplicação com linhas? Porque a gente usa linhas para multiplicar. É isso aí. Mas, você deve estar se perguntando, como assim, professor? Como é que a gente vai usar linhas para fazer contas de multiplicação? Bom, então vem aqui comigo, né, porque a gente vai ver como funciona. Tenho certeza que você fez, se fez essa pergunta aí, certo? Então vamos lá. Vou começar a rascunhar aqui na tela. Vem comigo, olha só. A gente vai fazer, usando esse método, essa primeira multiplicaçãozinha, tá bom? Fazer 23 vezes 4. E ali embaixo eu coloquei assim, ó, usar cores diferentes. Porque como eu disse, a gente vai usar linhas e para essas linhas a gente vai usar cores diferentes. Como assim? Olha só. O número 23 a gente vai escrever usando linhas, tá? Elas duas linhas deitadas em vermelho é o 20 do 23 e logo abaixo das linhas vermelhas tem três linhas azuis que vai ser o 3 do 23, tá? Então linha vermelha vai representar dezena, linha azul vai representar unidade. E aí tem quatro linhas em pé cruzando as linhas que formaram o número 23, que é aquelas quatro unidades que eu acabei de grifar ali na tela, tá bom? E olha só que bacana. A gente só vai precisar contar quantas vezes as linhas se cruzaram. Como assim, professor? Olha só. Tem linha azul se cruzando com linha vermelha. Lembre-se, linha vermelha é dezena. Então cada linha vermelha vale 10. Linha azul é unidade. Cada linha azul vale 1. Então 1 vezes 10, 10. Então todos os lugares onde aconteceu ali um cruzamento de linha vermelha com linha azul, que foram 8 vezes. Isso vai significar 80, tá bom? Linha azul se cruzando com linha azul, tá? Cada linha azul é uma unidade. Então 1 vezes 1. A gente tem ali 12 unidades. Só que em 12 unidades a gente tem uma dezena. Então a gente pega essa uma dezena e leva lá para as 8 dezenas, tá bom? A gente faz 8 mais 1, que vai dar um 9. Na verdade é 9 dezenas, que vale 90. E sobrou, certo? 2 unidades. Ou seja, 9 dezenas mais 2 unidades é o mesmo que 90 mais 2, tá? Então o resultado aí de 23 vezes 4 vai ser 92. Olha só que bacana. E é assim que lá no Japão as crianças aprendem a multiplicar. Certo? Legal, não é? Bom, mas vamos lá, que eu vou trazer agora, né? É uma um pouquinho mais complicada, tá? Mas não é difícil de fazer. A gente vai fazer agora 35 vezes 22, tá bom? Então, da mesma forma, quando a gente for representar tanto o 35 quanto o 22, a gente, usando as linhas ali, a gente vai usar cores diferentes para as linhas que vão representar as dezenas e para as linhas que vão representar as unidades, tá bom? Então olha só, rascunhando aqui na tela, 35 representado com as linhas deitadas, as 3 vermelhas é o 30, logo embaixo as 5 azuis é o 5, tá? Então a gente tem 35 ali, e em pé, cruzando as deitadas, duas vermelhas, né? Que é o 20 do 22, e duas azuis, que é o 2 do 22, como unidade, tá bom? Então vermelha se cruzando com vermelha, tá? Lembre-se que cada vermelha vale 10. Então vermelha cruzando com vermelha é 10 vezes 10, que é 100. Então é centenas. Então a gente tem ali, contando todos os cruzamentos, 6 centenas, tá bom? 6 centenas, que vale 600. Linha azul cruzando com vermelha, vermelha vale 10, azul vale 1, 10 vezes 1, 10. Então todos os cruzamentos ali valem 10. Então quantos cruzamentos aconteceram? Basta a gente contar ali, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Só que a cada 10, né, a gente vai para o superior. Então 10 dezenas vai virar uma centena, tá? Então esses 10 aí vai virar 1, que vai somar com 6. Bom, da mesma forma a gente ainda tem ali cruzamento de linha azul com linha vermelha, tá? No cruzamento de linha azul com linha vermelha, lembra, vermelha vale 10, azul vale 1. Então 1 vezes 10 é 10. Então a gente conta todos os cruzamentos, tá? E vai dar o total de dezenas, que nesse caso foram 6 dezenas. E azul cruzando com azul, azul vale 1, é 1 vezes 1, então todos os cruzamentos valem 1. E quando a gente contar todos ali, também temos 10. Só que aqui a gente tem 10 unidades. E a cada 10 unidades isso vira uma dezena. Então a gente faz isso virar uma dezena e soma com 6, tá bom? Então 6 mais 1, no caso 6 centenas mais 1 centena, vai dar 7 centenas, que vale 700. E o outro 6 dezenas mais 1 dezena, tá bom? Vai virar 7 dezenas, que tem o valor de 70, tá? Então 700 mais 70, certo? E isso vai dar 770. Olha só esses números que eu estou circulando, esses algarismos que eu estou circulando, vão montar o número que é o resultado de 35 vezes 22. Show de bola, né? Mas, olha só, vamos aumentar só mais um pouquinho o nível, tá? E aí agora a gente vai fazer 114 vezes 32, usando a multiplicação com linhas, da mesma forma, usando cores diferentes na hora de montar os números, tá? Uma cor para representar centena, uma para dezena e uma para unidade. Nesse caso, aqui na tela que eu vou rascunhar com você, centena vai ser a linha verde, tá? Então todas as linhas deitadas vão formar o 114, linha verde 100, embaixo linha vermelho 10, embaixo 4 azuis, tá? Então 100 mais 10 mais 4, esse é o número 114. O número 32 vai ser as linhas em pé, dezenas são linhas vermelhas, então veja que em pé tem 3 linhas vermelhas, e o 2 do 32, que são as unidades, são as linhas azuis em pé. Agora acompanha comigo. Uma verde vale 100, uma vermelha vale 10, então 10 vezes 100, mil. Então esses cruzamentos aqui, tá na casa dos milhares, tá? Então tem 3 cruzamentos, cada um vale mil, então esses 3 aí, esses 3 milhares valem 3 mil, tá bom? A gente tem cruzamento de vermelha com vermelha, tá? Cada vermelha vale 10, então no cruzamento 10 vezes 10 vai dar 100. Então a gente conta quantos cruzamentos deu aqui com as vermelhas, tá? Nesse caso foi 3, só que é 3 centenas, vai ser 300, tá bom? Tá bom? Azul cruzando com vermelha, uma vermelha vale 10, uma azul vale 1, no cruzamento é 10 vezes 1, então vale uma dezena, tá? E nesse caso, tem ali 12, não é? 12 dezenas, só que em 12 dezenas, tá? A gente tem 10 dezenas mais 2 dezenas, e a cada 10 dezenas vira uma centena, então essa uma centena, a gente vai juntar com as 3 centenas que está ali em cima, tá bom? Bom, mas a gente tem cruzamento de linha verde com linha azul, linha verde vale 100, linha azul vale 1, tá? 100 vezes 1 é 100, então esses cruzamentos aqui, cada um vale 100, no caso deu 2 cruzamentos, isso vale 200, tá bom? cruzamento de azul com vermelha, como a gente já viu, uma vermelha vale 10, uma azul vale 1, quando cruza 10 vezes 1, cada cruzamento vai valer 10, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 2 cruzamentos de 10, então aqui vai valer 20, 2 dezenas, e azul com azul, a gente fica nas unidades, porque cada linha azul se cruzando, é 1 vezes 1, tá bom? Nesse caso, no cruzamento das azuis, a gente tem ali, 8 unidades. Prontinho, então vamos pegar, o que a gente escreveu ali, vamos formar um número, que vai ser o resultado, de 114 vezes 32. Lembrando de somar aquelas 3 centenas, uma centena, tá bom? Como eu já tinha dito, então 3 mais 1 vai virar 4 centenas, certo? Só que tem essas 2 centenas aqui também, olha só, que eu grifei aqui de verde, tá? Então, 3 mais 1, mais 2, dá 6. Isso aqui vai ser 6 centenas, 600, tá? Bom, o que é que nos resta agora? Escrever o número, tá? Esse 2 aqui, ó, vai juntar com esse 2, porque vale também uma dezena, né? Então, duas dezenas mais duas dezenas, vai virar 4 dezenas. Tem esse detalhe, eu já ia esquecendo. Prontinho. Então, a gente tem 3 milhares, que vale 3 mil, tá bom? 6 centenas, que vale 600, 4 dezenas, que vale 40, e 8 unidades, que vale 8. Então, vamos pegar esses algarismos aí e montar o resultado dessa operação. Vai ser 3 mil, seiscentos e quarenta e oito. Olha só que bacana. Tá aí, uma outra forma, certo? De a gente fazer multiplicações, tá bom? Tranquilo? Bacana. Deixa eu te perguntar o seguinte, até aqui, o quanto você conseguiu entender da aula, tá bom? Até esse momento, o quanto você conseguiu entender, e aí a gente sempre traz esses quatro números, né? Esses quatro números. Um, se você acha que entendeu pouco até aqui, dois, se você acha que entendeu metade, três, se você acha que entendeu a maioria, ou quatro, se você acha que entendeu bastante. Mas assim, precisa pensar para ter uma resposta honesta e sincera, tá bom? Então, 30 segundos para você pensar aí. Tá bom? Tá bom? Bacana. Voltamos. E aí? Conseguiu pensar? Tranquilo? Então, vamos avançar agora. E aí, né? A gente vai fazer aqui um exercício, tá bom? Pensando, olha só, nesse método que a gente acabou de ver, e a gente até tinha visto em outra aula, certo? Para que você tente praticar, tá? Quem sabe você goste e queira usar essa outra forma de fazer multiplicações. Então, vou trazer um exercíciozinho para você, vou te dar um tempo de um minutinho, e aí você vai tentar fazer sozinho, ou sozinho, tá bom? E aí, agora, um papel, tá bom? Ou caderno que você usa para estudar matemática, lápis e borracha, porque você vai fazer a multiplicação de 34 vezes 2, usando o método japonês, que é o método da multiplicação com uns, tá bom? Agora é sua vez, a próxima tela vai contar um minutinho, e aí você tenta fazer, certo? Vamos lá? E aí e aí E aí E aí Belezinha, vamos voltar aqui. E aí, você conseguiu fazer? Achou fácil? Achou difícil? Vamos fazer assim? E vem conferir aqui comigo como é que a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha usando a multiplicação com linhas, tá bom? Então, 34, a gente vai usar linhas deitadas, tá? Então, 34, 30, a gente tem 3 linhas vermelhas, cada uma vale 10. E o 4, 4 linhas deitadas, azuis, cada azul vale 1. Então, vezes o 2, que são as duas linhas em pé, cruzando todas as outras. Então, o que a gente precisa fazer é achar os cruzamentos e ver quanto é que eles valem, tá? Então, logo na parte de cima, a gente tem cruzamento de linha vermelha com linha azul. Cada linha vermelha vale 10, cada linha azul vale 1, 10 vezes 1, 10. Então, todos esses cruzamentos aqui valem 10, então foram 6, tá bom? Então, são 6 dezenas, ou, tá? É o número 60, certo? Depois que a gente acha esses cruzamentos aí, a gente vê também os cruzamentos das linhas azuis, tá? Lembre-se que cada linha azul vale 1. Então, uma linha azul cruzando com outra linha azul é 1 vezes 1. Então, que é a parte das unidades, tá? Então, ali no total, vai dar 8 unidades, certo? Então, 60 com 8, né? 60 mais 8 vai dar 68, que é o resultado, né? Claro, de 34 vezes 2, tá bom? Tranquilo? Conseguiu fazer essa até bem mais tranquilinha do que as outras que eu tinha mostrado lá no início da aula, tá bom? Bom, então, é isso aí. Vem aqui comigo, porque nessa aula, além desse método da multiplicação, eu queria te mostrar um outro método, só que agora um método para fazer a continha de dividir, tá bom? A operação de divisão, tá? É claro que você já aprendeu uma forma de fazer divisão, que é a forma que todos nós aprendemos, a forma que eu aprendi, que você aprendeu, e talvez os seus pais aprenderam, tá? Mas será que existe um método mais fácil? Bom, esse método que eu vou trazer, né? Talvez seja mais prático do que aquele que a gente usa, né? Aquele algoritmo da divisão que a gente já usa. Então, olha só. Esse método é chamado de divisão curta, tá bom? Ele é parecido com a forma como a gente já aprendeu a fazer divisão, certo? Mas, esse método, ele pode ser um pouquinho mais prático, certo? Ele pode ser, quem sabe, um pouquinho mais rápido de ser feito. Talvez por isso o nome dele é divisão curta, tá? Então, vamos ver como é que funciona. Então, aí eu já trago para você a divisão 729 por 3, dividido por 3, tá bom? Então, usar cores diferentes, só se você achar necessário, tá? Mas como é que funciona? Vem aqui, que eu vou rascunhar na tela para que você veja, certo? Então, o nosso objetivo é fazer 729 dividido por 3, usando esse método chamado de divisão curta. Então, a gente pega o 729 e coloca dentro desse símbolo, que é aquele símbolo que a gente usa na divisão, só que de cabeça para baixo. E ao invés de colocar o 3 dentro dele, a gente coloca 729. E o 3 fica fora. Para dividir, é só a gente ir dividindo, ó. 7 dividido por 3, tá bom? 7 dividido por 3, o resultado vai ser 2. E se a gente fizer 2 vezes 3, dá 6, que é o mais próximo de 7. E 6, para chegar em 7, sobra 1. Aí, esse 1 que sobra, a gente bota na frente do 2. E aí, a gente tem um número 12, olha só. O resto já vem ali montadinho, né? Não precisa fazer aquela subtração para a gente encontrar. E aí, 12 dividido por 3 vai dar 4, porque 4 vezes 3 vai dar 12. Nesse caso, o resto vai ser 0, né? Se a gente colocar na frente do 9, 0, 9 é o mesmo que 9. Então, a gente faz 9 dividido por 3. Um número que vezes 3 dá 9, é o próprio 3, tá bom? Então, o resultado vai ser 243. Qual é o lance desse método? É que o resto, ele já aparece todo montadinho, sem precisar a gente fazer aquelas subtrações para ir encontrando o resto, tá? Então, 729 dividido por 3 é igual a 243. Só mais uma, olha só. 618 dividido por 4, usando esse método, que é o método da divisão curta, tá bom? Então, vem aqui comigo. Ele é bem parecido com o método que a gente já usava, tá bom? Com o algoritmo que a gente já usava, só que dentro do símbolo, a gente coloca o 118 e o símbolo de cabeça para baixo, tá bom? E fora do símbolo, vai ficar o 4. E aí, a gente vai pegar o primeiro algarismo do 618 e dividir por 4. A gente procura um número, que vezes 4, ou dê 6, ou chegue mais perto de 6, tá bom? Nesse caso, vai ser 1, porque 1 vezes 4 é 4. 4, para chegar em 6, está faltando 2. Aí, esse 2, o que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai botar na frente do 1. E aí, a gente vai ter o número 21, tá bom? Olha só. E aí, esse número 21 agora, é que a gente vai dividir por 4. E aí, a gente procura um número, que vezes 4, ou dê 21, ou chega mais perto de 21, tá bom? Nesse caso, vai ser 5, porque 5 vezes 4 é 20. 20, para chegar em 21, está faltando 1. Aí, esse 1 do resto, a gente bota na frente do 8. E aí, vai virar o número 18. E aí, agora a gente tem que dividir 18 por 4. Procurar um número, que ao multiplicar por 4, ou dê 18, ou chegue perto de 18. Nesse caso, vai ter que ser 4. Porque 4 vezes 4, vai dar 16. E 16, para chegar em 18, vai faltar, vai sobrar 2. Esse 2 que vai sobrar, não vai ficar na frente de algarismo nenhum mais. O que é que isso significa? Que esse 2 aí, ó, é o resto final da divisão. Tá bom? Ou seja, 618 dividido por 4, o resultado é 154, com o resto 2. Tá bom? Vou escrever isso aqui na tela. E a gente pode até verificar se, de fato, a nossa divisão deu certo. Como, professor? A gente pega o 4 e multiplica por 154. Tá bom? E se a gente fizer essa multiplicação de 4 por 154, vai dar 616. E aí, 616 mais o resto 2, vai dar 618. Tá bom? Bacana? Curtiu esse método? Essa forma de dividir? Bom, eu espero que sim, tá bom? Agora a gente vai avaliar o que você conseguiu aprender durante toda essa aula. E aí eu deixo uma sugestão de você escrever um pequeno comentário contando o que você aprendeu nessa aula. Ao fazer isso, você vai estar avaliando a forma como você aprendeu. Esses links aqui foram fontes consultadas para que a gente trouxesse aqui algumas informações que tiveram em nossa aula. Espero que você tenha curtido ela. Eu curti bastante. Mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já até a próxima. Não esquece que matemática nunca foi problema, tá bom? Matemática sempre foi solução. É isso aí, valeu. Bye, bye.